Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se esperando deixar Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com a turma Is iPhone 14, tô forte e ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão Is iPhone 14, tô forte e ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão Is iPhone 14, tô forte e ela diz que não Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão 2-2-0-2-2, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E é o bala do galodão, de cantinho, se afeira não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 E se é o DJ Serpinha o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão